Música Fernando liga pra Tereza e exige que ela não brinque com ele. Tereza conta pra Fernando que Armando morreu e ele fica chocado. Tereza pede para Fernando não esperá-la. Arthur acorda e tenta se levantar. Arthur recebe Lúcia. Ele confunde Lúcia com Tereza e a beija. Ela o corresponde. Arthur desaba. Lúcia o arrasta e os dois sorrirem. Arthur joga Lúcia na cama. Ele a reconhece e a chama de linda. Roberto pede pra Joana ser forte. Ele relembra que Armando era um ótimo jogador de dominó. Os pobres seguem em oração. Aurora fala pra Mariano que adorava Armando. Heitor aparece e exige que Mariano deixe Aurora em paz. Aurora conta pro pai que cometeu uma injustiça com Mariano. Heitor repreende Aurora. Mariano bate boca com ele. Mariano garante que é sincero com Aurora sim. Tereza escuta a discussão. Lúcia coloca Arthur debaixo do chuveiro e ele morre de frio. Arthur arrasta Lúcia e os dois tomam banho juntos. Joana impede Tereza de participar da discussão alheia. Tereza fala pra Dinda que não contou o ocorrido pra Arthur. Joana decide ligar para o professor. Tereza fala pra Dinda que precisa de Arthur. Fernando aparece e abraça Tereza. Heitor acredita que Mariano não ama Aurora. Aurora exige que o pai respeite o velório. Ela fala pra ele que confia em Mariano. Ele se opõe ao relacionamento com toda certeza. Aurora pede pra Heitor deixá-la em paz. Joana os interrompe. Aurora fala pra Mariano que não quer pular etapas na relação. Eles veem Fernando abraçando Tereza. Mariano conta pra Aurora que Arthur virou um alcoólatra. Fernando relembra que deixou Tereza a sós com Armando. A víbora inventa que o velhinho estava doente. Arthur consegue se vestir. Ele volta a si e Lúcia pede pra ele diminuir a bebedeira. Esperança liga pra Arthur. Oriana visita Aida e fala pra chata que não tem tempo nem pra chorar. Aida insinua que Tereza é uma feiticeira. Elas desejam que Mariano abra os olhos de Fernando. Arthur pede a opinião de Lúcia. Ele não sabe se deve ir ao velório. Lúcia aconselha Arthur, acreditando que Tereza é a perdição dele. Lúcia sugere que Arthur foque em sua profissão. Ainda sem saber do caso dos dois, Regina agradece a presença de Fernando. Ela acredita que ele está com Luísa. Tereza conta pra mãe que o casamento foi cancelado e ela não entende bulhufas. A víbora despista a mãe. Arthur fala pra Lúcia que não pode esquecer Tereza. A tradutora sugere que o professor lute pelo que quer. Tereza fala pra Fernando que eles devem manter a relação em sigilo. Fernando lê a mensagem de Oriana. Tereza sugere que Fernando vá ao encontro da mãe. Ele a obedece e se retira. Mariano aborda o gostosudo e avisa que eles precisam conversar. Mariano insinua que Fernando está errando muito. Fernando agradece pelo toque, Lucinda, porque a coisa que ele mais preza na vida é conselho de mendigo. Eles discutem. Fernando fala pra Mariano que não precisa da opinião dele. Aurora questiona Tereza e insinua que ela virou outra pessoa. Tereza ressalta que Aurora nunca lhe entendeu, mas avisa que agora não é momento pra discussão. Aurora sugere que Tereza continue com Arthur. Esperança e Hernã chegam pro velório. Esperança não para de sofrer. Mariano conta pra ela que será feliz com Aurora, como se alguém tivesse perguntado. Tereza informa a Aurora que quer cuidar de Regina. Ela pretende tirar a mãe da vila. Aurora fala pra Tereza que Regina nunca vai esquecer Armando. Aurora comenta com Tereza que Joana será um grande apoio pra ela. Aurora sugere que Tereza pare de pensar em si mesma. A víbora resmunga. Aurora insinua que Tereza nunca faz o que é certo. Ela ressalta que Tereza está causando o sofrimento de todos. Arthur agradece o conselho de Lúcia. Ela relembra a sua infância. Arthur fala pra Lúcia que está com ódio de Fernando. Ele segue sem assimilar o que está acontecendo. Lúcia comenta que o mundo é uma bola e que a vida dá voltas. Arthur percebe que tem que falar com Tereza e chama Lúcia de anjo. A noite cai. Esperança fala pra Hernã que não tem forças para consolar seu Ninga. O pediatra garante pra esposa que Rodrigo vai aparecer. Nico vai à casa de Genoveva e informa aos vilões que pode ganhar uma boa recompensa caso dê informações sobre Rodrigo. Assim, tenta extorquí-los. Rubem chama Nico de louco. O dragão mostra a medalha de Rodrigo para os vilões. Arthur chega no velório. Tereza o agarra e o beija. Aurora fofoca com Esperança e pede para a Sonsinha aconselhar Tereza. Esperança descobre que Tereza quer largar Arthur por dinheiro. Tereza conversa com o marido a sós e conta que está inconsolável. Tereza segue beijando o marido. Arthur cita Fernando. Tereza avisa que eles vão conversar em outro momento. Oriana fala pra Fernando que sente pena dele. Ela chama o filho de sem vergonha e indecente. Oriana relata que Fernando vai se arrepender dessa decisão horrorosa que tomou. Ele não dá bola pra mãe. Mariano pede pra Magda cuidar de Regina. Mariano conta pra amiga que vai surpreender Aurora. Oriana assegura pra Fernando que Tereza só quer dinheiro, mas ele não acredita. Fernando avisa pra mãe que não é uma criança. Oriana exige que o filho acorde pra vida e confessa que não quer perdê-lo de jeito algum. Joana sugere que Aurora vá pra casa descansar. Aurora pede a ajuda da costureira. Joana aconselha Aurora a enfrentar o pai. Aurora comenta que Heitor continua odiando Mariano. Aurora conta também que Magda vai ficar no velório. Fernando acredita que Tereza o venera, mas Oriana desmente. Fernando fala pra mãe que não está confuso com seus sentimentos. Oriana ameaça desfazer sua sociedade com o filho, relembrando que é sócia majoritária da maioria das empresas. Oriana comunica a Fernando que pode deixá-lo arruinado. Ela informa que Tereza não vai ficar com um centavo de sua fortuna. Arthur decide falar com Regina. Johnny questiona Regina sobre o cortejo. Tereza deseja cremar Armando, mas Regina não concorda. Tereza informa a mãe que quer ficar com as cinzas do pai e elas brigam. Arthur convence Tereza a realizar a vontade de Regina. Tereza desaba diante do caixão. Mariano e Aurora se encontram em um restaurante. Ele dá uma flor pra ela. Mariano comenta que todos estão apenas de passagem pela terra. Aurora relata pro namorado que adora rosas. Ela percebe que tem uma aliança na flor. Mariano propõe um brinde à namorada. Ele a pede em casamento. Aurora se emociona bastante. Mariano coloca a aliança no dedo da morena. Genoveva inventa pra Nico que não tem mais dinheiro. O marginal relata que as regras do jogo mudaram. Rubens tenta arrancar a medalha de Nico. Ele ressalta que tem os vilões nas mãos. Rubens decide ceder à chantagem de Nico e pede pra ele dar uma lição em Mariano. Os jovens sugerem que Tereza coma. Ela não sente nenhuma fome. Arthur conversa com Regina. Ela ressalta que o professor ajudou Armando a conhecer um novo universo de trabalho. Eles elogiam o falecido. Arthur acredita que não foi um bom gerro. Regina fala para o professor que Tereza o ama e exige que ele pare de beber. Regina pede para Arthur reconquistar Tereza. Ela chama a vida de injusta e abraça o caixão. Regina comove Arthur e eles se abraçam. Aurora relata pra Mariano que está feliz. Ela o beija. Aurora insinua pra Mariano que é cedo para pensar em casamento. Ele ressalta que vai respeitar o tempo dela. Mariano pede pra Aurora guardar a aliança. Eles trocam carícias. Mariano ressalta que só saberá a resposta de Aurora quando ela usar o anel por conta própria. Os dois ficam de namorico. Horas depois, Aida visita Mariano e acredita que Tereza quer repetir a história. Mariano concorda. Aida sugere que ele abra os olhos de Fernando. Mariano avisa a Chatonilda que não conseguiu conversar com Fernando. Mariano relata pra Aida que não vai arriscar sua atual relação com Aurora porque não gosta de fofocas. Mariano sugere que Aida deixe sua vingança de lado, insinuando que ela só está procurando a própria tristeza. Após receber uma ligação de Fernando pedindo para vê-la, Luísa vai ao salão. Lúcia a acompanha. Luísa percebe que está com os olhos inchados. Lúcia sugere que a amiga não se iluda. Luísa acredita fielmente que Fernando quer reatar com ela. Luísa demonstra sua animação pra Lúcia. O padre discursa e deseja que Armando descanse em paz. Todos sofrem com a partida do velhênio. O sacerdote faz o sinal da cruz. Tereza se escora no caixão. Esperança desabafa com Hernan. Ramon conta pra Mariano e Aurora que o cortejo está prestes a sair. Aurora cumprimenta Tereza, que revela que está inconformada e vai ficar assim pra sempre. Aurora comenta que observou Tereza e percebeu que ela realmente ama Arthur. Tereza não dá bola aos conselhos da ex-amiga. Aurora sugere que Tereza valorize Arthur e exige que ela conserte a situação. Arthur pede para conversar com Mariano. Eles conversam sobre Tereza. Arthur exige que Mariano lhe deixe a par da situação de Tereza com Fernando. Enquanto isso, Fernando faz uma ligação. Luísa encontra Fernando. Ele comenta que não queria magoá-la. Luísa acredita que Fernando mudou sua decisão. Ele tenta falar. Ela avisa que está disposta a perdoá-lo e o acaricia. Luísa fala pra Fernando que eles podem até morar em outro país. Fernando avisa que a coitada está enganada. Mariano conta pra Arthur que escutou Tereza falando com Fernando. Ele conta também que não quer se envolver nos problemas dele. Arthur admite pra Mariano que o entende. Mariano ressalta que a história não precisa se repetir. Mariano insinua que a traição que Arthur está sofrendo é pior que a dele, pois eles nunca foram amigos. Fernando fala pra Luísa que o noivado não tem mais volta. Ela sofre. Fernando joga na cara de Luísa que não a ama. Ela se desespera. Fernando esclarece que só ama Tereza. Luísa chacoalha o gostosudo. Ele avisa que não manda no coração. Luísa chama o canalha de indigno e lamenta por não poder lutar por ele. Luísa chacoalha de indigno e lamenta por não poder lutar 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 por não